Amigos que fazem parte do exército de Cristo Aleluia Deus escolhe o menor de uma tria empobrecida Que malhava o trigo escondido dos medianitas Para ser o guerreiro, o herói da nação Gente, adeus, você e seu coração Ele junta o povo para guerrear Trinta e dois mil armados pra lutar Aí Deus aparece e a Ele surpreende Ei, Gideão, espere Aí tem muita gente Faça o que eu lhe ordeno Pois vou selecionar Medrosos e covardes Voltei Pois no meu exército luta só quem for guerreiro Coragem é uma das coisas Ter anel no dedo e ser um super crente Usar roupas caras Carros importados Ser muito conhecido Ou ser elitizado Ou ser elitizado E se não for valente Verdadeiro crente Canela de fogo Que nunca se rende Não vai ser escolhido Pra ser um dos militantes Dos trezentos E tem que ter o que? Vão descer E tem que ter tocha Tem que ter fogo Tem que tocar a buzina Tem que ser corajoso Tem que quebrar o cântaro Tem que ser verdadeiro Tem que ser valoroso E aleluia Marchem soldados Toquem as buzinas Quebrem os cântaros E corram pra cima Eu não sei dizer Mas sei que já estou vendo Os inimigos Então diga E a igreja Somos escolhidos De Deus pra ser honrados Aqui nessa terra Você vai ser usado Deus onde te escolhe Pra ser um dos trezentos E tem que ter o que? Vamos ver, vamos ver E tem que ter tocha Tem que ter fogo Tem que tocar a buzina Tem que ser corajoso Tem que quebrar o cântaro Tem que ser verdadeiro Tem que ser valoroso E tem que ser guerreiro Marchem soldados Toquem as buzinas Quebrem os cântaros E corram pra cima Eu não sei dizer Mas sei que já estou vendo Os inimigos Então declare E a igreja vai E a igreja vai vencendo 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 Somos escolhidos Somos escolhidos De Deus pra ser honrados Aqui nessa terra Aqui nessa terra Você vai ser usado Deus onde te escolhe Pra ser um dos trezentos E tem que ter o que? Tem que ter o que? Tem que ter E tem que ter tocha Tem que ter fogo Tem que tocar a buzina Tem que ser corajoso Tem que quebrar o cântaro Tem que ser verdadeiro Tem que ser valoroso E tem que ser guerreiro Marchem soldados Toquem as buzinas Quebrem os cântaros E corram pra cima E eu não sei dizer Mas sei que já estou vendo Os inimigos loucos E a igreja Já venceu E a igreja vai vencendo 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 Vai vencendo Vai vencendo Somos escolhidos De Deus pra ser honrados Aqui nessa terra Você vai ser usado Deus onde te escolhe Pra ser um Só quem é aprovado Glorifica e exalta O nome do grande